Olá, bom dia, eu sou Carolina Monteiro e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira 20 de novembro. Vamos agora ao Palácio Planalto conversar com a repórter Mara Kenup. Ela traz pra gente informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Mara. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, nesta segunda-feira, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, juntamente com os comandantes das Forças Armadas. Em seguida, Michel Temer participa da transmissão, da solenidade de transmissão do cargo de diretor-geral da Polícia Federal ao delegado Fernando Segovia. O novo diretor-geral é advogado, é formado pela Universidade Federal de Brasília e tem 22 anos de carreira na Polícia Federal. A solenidade está marcada para as 10h30 da manhã aqui em Brasília. Bom, Carol, e pelas redes sociais, o presidente Michel Temer se manifestou sobre o submarino argentino Ara San Juan desaparecido na quarta-feira com 44 tripulantes a bordo. O presidente publicou mensagem dizendo que o governo brasileiro está totalmente empenhado para encontrar o submarino argentino e seus tripulantes. Ele destacou que a Marinha Brasileira e a FAB estão ajudando nas buscas e concluiu dizendo que envia mensagem de fé e de esperança às famílias dos marinheiros. Eu volto com você, Carol. Muito obrigada, Mari. Um bom trabalho para você. E o Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação para este ano foi mantida em 3,09%. Não teve alteração também na taxa da projeção da taxa básica de juros da economia, a Selic, que permanece em 7% ao final de 2017. Para o crescimento da economia, a estimativa continua em 0,73%. E hoje é dia da consciência negra. A data é dedicada à reflexão sobre o negro na sociedade brasileira. Ela foi escolhida por ser o dia atribuído à morte de zumbi dos palmares. O Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR, entrevistou hoje o secretário da Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, Juvenal Araújo Júnior. Ele disse que um dos desafios hoje no Brasil é agilizar a titulação de terras para as comunidades quilombolas. O trabalho da nossa secretaria é o monitoramento da política de igualdade racial. São 17 ministérios e 4 secretarias que trabalham com a política de igualdade racial, entre elas, estas duas. O processo, o que nós temos que fazer realmente é que haja tanto a mobilização das comunidades quanto do governo federal destes órgãos que trabalham para que seja o menos tempo possível para a titulação das terras quilombolas. Nós temos hoje no Brasil mais de 3 mil comunidades quilombolas e poucas ainda conseguiram o seu título de terra. Então é uma luta antiga dos movimentos, das comunidades quilombolas para que esse prazo diminua. E o nosso trabalho é junto ao INCRA estar trabalhando em conjunto para que seja o menor tempo possível para que sejam tituladas as terras. E nesta segunda-feira, duas decisões publicadas no Diário Oficial da União beneficiam comunidades quilombolas. O INCRA reconheceu 185 famílias da comunidade Mocambo, em Sergipe. Assim, eles vão poder ter acesso a políticas do Programa Nacional de Reforma Agrária. Já a Fundação Palmares reconheceu como remanescente de quilombo a comunidade Cacimba Nova, localizada no município de São João do Tigre, na Paraíba. A criação do Centro Internacional de Pesquisa do Atlântico está sendo discutida em Florianópolis. A repórter Luana Karen está na capital de Santa Catarina e dá detalhes do encontro, que tem a presença de ministros e representantes de 11 países. Bom dia, Luana. É com você? Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O Centro Internacional de Pesquisa do Atlântico, o Air Center, é uma iniciativa liderada pelo governo de Portugal para utilizar o posicionamento estratégico do arquipélago de Açores em pesquisas científicas no Oceano Atlântico. O Centro de Pesquisa também tem infraestrutura para abrigar uma base espacial, instalações para mediação de radiação atmosférica e um departamento de oceanografia e pesca. A expectativa é que o Brasil participe das pesquisas no Air Center em áreas de energia, mar, mudanças climáticas e observação da Terra. As ilhas brasileiras de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo também vão servir de base para o Air Center. No final do dia, está prevista a assinatura de uma declaração de intenções sobre a criação do Centro de Pesquisa. A cerimônia vai começar, a reunião, aliás, vai começar nesse momento aqui em Florianópolis. Carol? Muito obrigada pelas suas informações, Luana. Um bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.